Os 15 Benefícios do Óleo de Cajupute para a Saúde Os benefícios do óleo de Cajupute para a saúde são diversos, pois, ele possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o óleo de Cajupute é, na verdade, um óleo volátil obtido pela destilação de folhas da árvore de Myrtaceas leucadendra melaleuca, melaleuca cajupute e, possivelmente, outras espécies de melaleuca. As árvores que produzem o óleo estão localizadas em todo o Sudeste Asiático e também sobre as partes mais quentes do continente australiano. A maioria do óleo é feita sobre a Ilha Indonésia de Sulawesi. O óleo é preparado a partir de folhas reunidas no dia quente e seco, maceradas em água, bem como destilada logo após fermentação durante a noite. Este óleo específico é incrivelmente fedido, e tem o aroma de uma combinação de terebentina e cânfora. Então, confira agora, os 15 benefícios do óleo de Cajupute para a saúde. Benefícios do óleo de Cajupute para a saúde. Os benefícios para a saúde do óleo de Cajupute consistem em suas propriedades como antisséptico, cosmético, bactericida, inseticida, descongestionante, analgésico, expectorante, febrífugo, vermífugo, antiespasmódico, antinevrálgica, carminativo, estimulante, tônico e sudorifico. Benefícios do óleo de Cajupute para infecções. Essas são, provavelmente, as propriedades mais valorizadas de óleo de Cajupute. É extremamente eficaz na eliminação de infecções provocadas por bactérias, vírus e fungos, como o tétano, bactérias, gripe, vírus, e doenças infecciosas assim como a cólera e o tifo. Pode ser usado externamente em cortês e feridas de ferro enferrujado para salvaguardar do tétano, até que tome uma vacina. Benefícios do óleo de Cajupute para a pele. Acne é uma das doenças de pele mais comuns no mundo. Uma de suas principais razões é a secreção de óleo no rosto. As qualidades adstringentes do óleo de Cajupute pode ajudá-lo a resolver este problema. Isto está relacionado com a existência de terpinen 4ol, 1, 8, sineol, linalool e alfaterpineol dentro do óleo. As propriedades antioxidantes do óleo de Cajupute também pode ajudar a reduzir manchas na pele, além de protegê-lo contra os danos prejudiciais, que é causada por radicais livres. É também um excelente hidratante. Portanto, o uso consistente do óleo sobre a pele pode torná-lo mais suave. Benefícios do óleo de Cajupute contra a acidez. As propriedades carminativas do óleo auxiliam na redução de gás, bem como a acidez através do estômago. Isso ajuda a evitar o desenvolvimento de gás em excesso, e, se formado, ajuda na sua expulsão. Além disso, é útil para reduzir espasmos e dores relacionadas com uma dor de estômago. Benefícios do óleo de Cajupute para a imunidade. Este óleo essencial é benéfico no sentido viral, microbiana, fúngicas, bem como gemes bacterianos. E pode proteger seu corpo de várias infecções bacterianas, como cólera, febre tifoide e influenza. Benefícios do óleo de Cajupute para aliviar dor de dente. Ele tem um efeito muito parecido com o óleo de cravo na redução da dor de dente. Insie algumas gotas de óleo de Cajupute na bola de algodão. Coloque esta bola de algodão entre os dentes que está doendo. Isto dá descanso realmente rápido de dor de dente e dura por várias horas. Além disso, desinfeta o dente, bem como mata muitos germes dentro da boca. Benefícios do óleo de Cajupute para eliminar gases. Gás é desagradável, desconfortável, bem como embaraçoso. Felizmente, no caso de ter um frasco de óleo essencial Cajupute dentro do seu armário de remédios, você pode colocar os seus problemas gasosos para longe de você. Funções essenciais no óleo de Cajupute, como a carminative, significa que não apenas oferece alívio imediato, mas também impede o desenvolvimento de gás, bem como elimina o gás à espreita dentro de seus intestinos. Benefícios do óleo de Cajupute para o cabelo O óleo de Cajupute tem propriedades nutritivas que ajudam a hidratar o cabelo e couro cabeludo, mantendo-a saudável, bem como saltitante. Suas qualidades antimicrobianas tornam uma excelente cura para cabelo seco, couro cabeludo escamoso e caspa. Benefícios do óleo de Cajupute contra pragas O óleo de Cajupute é extremamente eficaz em matar, bem como manter insetos à distância. Suas qualidades inseticidas são extremamente fortes assim que a solução diluída e pulverizado ou até mesmo vaporizado com a ajuda de um vaporizador para afastar os mosquitos, formigas e muitas outras pragas, é claro, não baratas, dos quartos. Benefícios do óleo de Cajupute para a dor na menstruação Senhoras que sentem problema na menstruação obstruída pode ser beneficiada tomando este óleo, uma vez que aumenta a circulação sanguínea e elimina a obstrução dentro do útero. Benefícios do óleo de Cajupute para a sinusite O óleo de Cajupute é eficaz na sinusite, bem como o congestionamento geral do seio. O método mais fácil de usar óleo de Cajupute dentro desta condição é pelo vapor. Uma vez que a água está fervendo, adicione cerca de 20 gotas de óleo de Cajupute. Respire o vapor a partir deste óleo essencial. Ele remove congestão nasal e, em seguida, a dor de cabeça, bem como sensação de peso relacionado. Benefícios do óleo de Cajupute para artrite Aqueles que lutam com artrite reumatóide ou até mesmo dores nas articulações, tome nota, sempre inclua numa loção ou pulmada. O óleo essencial de Cajupute pode ser massageado em articulações doloridas. Este óleo essencial não apenas alivia a dor, mas, além disso, reduz a inflamação. Benefícios do óleo de Cajupute para escabiose Você pode aplicar o óleo Cajupute na pele para eliminar os ácaros da sarna.